Vamos de música nova então? Eu vou enxergar outra saída do que ter você de vez na minha vida Fecho os olhos pra te imaginar E às vezes no meu sonho é que eu me ponho a te encontrar Porque será clara Como a lua nova Eu juro que eu lhe dava Mais do que uma rosa Pra chalecar Se eu falasse pra você tudo o que eu penso Vou tentar se esconder no meu sentimento Tanto faz já dá pra ver no meu olhar Impossível eu não consigo disfarçar Se eu pudesse eu ficava o dia inteiro Só sentindo o perfume do seu cabelo O que foi que aconteceu que eu tô assim Quem me dera se você dissesse sim Fecho os olhos pra te imaginar E às vezes no meu sonho é que eu me ponho a te encontrar Porque será clara Como a lua nova Eu juro que eu lhe dava Mais do que uma rosa Pra te alegrar Leandrão no trompete Leandrão no trompete Eu juro que eu lhe dava Mais do que uma rosa Pra te alegrar Só pra te alegrar Pra te alegrar Como a lua não pá Pra te alegrar Obrigado! Todo dia de manhã sentada do meu lado Me chamando atenção eu sempre desligado Não precisa mais sair a procurar Só escute o que eu tenho pra falar Se um dia se cansar do seu jardim